Black Friday é uma coisa que você nunca vai encontrar no meu curso. Sinto muito se você busca por esse tipo de promoção nas minhas aulas, mas aqui você não vai encontrar. Por que você não vai encontrar? Porque quem já comprou o curso em outras épocas, vamos dizer assim, considerando a Black Friday, a pessoa vai se sentir mal porque, poxa, comprei um curso, aí chega lá naquela mesa da Black Friday e dá uma mega promoção para entrar, eu me sentiria muito mal se eu tivesse comprado um curso de acordeon, que é o meu caso, o nosso caso aqui que estamos falando, e de repente eu vejo que lá na frente estão vendendo pela metade do preço. A mesma coisa, ou seja, parece que não tem o valor que estavam pedindo. Então, pensando eu nessa posição de aluno, eu jamais vou oferecer desconto de Black Friday igual você se encontra em geladeira, fogão, porque o curso que a gente tem aqui no acordeon não é um fogão ou geladeira que você escolhe uma marca. Você quer fazer o curso de acordeon, apaixonados por acordeon. E o valor para entrar, para fazer e para deixar todo esse sistema funcionando, de equipe de suporte, de atendimento, WhatsApp, vídeos novos sendo gravados todo o tempo, tempo para se dedicar a fazer isso funcionar, e-mails, é uma infinidade de tarefas e precisa ter um sistema de apoio. O apoio é o quê? É o valor financeiro que as pessoas acertam para poder fazer todo esse sistema poder ser oferecido. Porque senão, o que adianta ter um curso se não tem alunos? Então, alunos se não tem curso? Enfim, uma coisa ajuda a outra a existir. Então, pensando nessa honestidade que eu sinto, eu já aviso desde já, porque já me perguntaram isso, não vai ter desconto? Não vai ter desconto, nunca vai ter desconto, na verdade. Porque eu não quero que você entre no curso porque eu te dei desconto. Eu quero que você entre no curso porque você quer entrar no curso apaixonados por acordeon. Então, o valor é o valor justo para poder fazer todo o sistema funcionar. Se você encontrasse um desconto, parece que não tem aquele valor. Então, eu quero que você se sinta escolhendo esse curso porque você quer ele, não porque você quer desconto. Então, eu não quero alunos que vieram pelo desconto. Eu quero alunos que vieram porque querem aprender com o meu método, com o meu jeito de dar aula. Se você é essa pessoa, aqui na descrição desse vídeo tem um link que pode te interessar, né? Que é o link da aula, do curso, onde você pode se inscrever como aluno. E, nessa outra página, tem também o WhatsApp da minha equipe, que você pode tirar suas dúvidas caso a página, que já está bem descrita, não resolva ali a sua dúvida, tá bom? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.